Tem aluno meu que eu chegava até a desabafar, assim, sabe? Hoje eu não tô muito bem, mas você me desculpa, mas daqui a pouco eu já mudava, né? Você vai perceber de cara, porque eu tava meio cabisbaixo, né? Porque é natural. Então você ter esse equilíbrio, essa força pra poder... Porque o cara vai pra lá com... Tipo, com as orbas lá que você falou, né? Querendo tocar. Aí você chega lá, é. Aí você chega lá e dá aquele... É, aí você chega lá e dá aquele balde de água fria falando da Covid e dessas coisas. Ah, não, mano. Não tem nada a ver. Entendeu? Sim, sim. E o legal do curso, sabe o que é, Eric? Muitos dos meus alunos, vários, fazem análise. E eles usam o curso como terapia. E eu utilizo dessa forma pra poder fazer com que as pessoas saiam melhores de lá. Entendeu? A gente às vezes para um tempo, pra alguns alunos, não tô generalizando, mas pra poder falar um pouco sobre vida, sobre o que tem que fazer, sobre família, sobre essas coisas, assim. Mano, aí daqui a pouco o negócio desenrola, o cara começa a tocar, tá feliz e tal, né? E aí eu já jogo assim no excesso depois, já dou uma... Uma limpada, um fral, assim, sabe? Tal tipo, tomo uma breja e fica tudo lindo. Boa. É, mas funciona, cara, funciona. É, mas funciona, cara, 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 funciona, funciona, cara, funciona, funciona, cara, funciona, 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 Obrigado.